Oi gente, cheguei aqui na rodoviária de Itapas, vou deixar o Thiago Eita vida Meu amor vai viajar, ele vai lá ver a mãe dele A mãe dele lá não está muito bem, mas se Deus quiser ela vai ficar muito boa Vai levar a benção para lá Ele vai levar a benção, vai ficar tudo bem Ele veio aqui para pegar o ônibus Vai levar a benção para esse nó É, vai levar Nossa Senhora Jesus Cristo abençoe, né mamãe dele Vai ficar tudo bem minha sogra Vamos lá para pegar o ônibus Que bonito aqui na rodoviária de Itapas Dois leão As crianças aqui, o Thiago Tindo uma fotinha aqui para guardar de recordação O Thiago já está indo viajar? O Thiago já está indo viajar? O ônibus já chegou? É, o Thiago só faz o ano que vem no diaio, tá bom? Entendeu? O ano que vem vai todo mundo, tá bom? Vai eu, você, vai a mamãe O ano que vem vai todo mundo, tá bom? É, o Thiago já está indo viajar É, o Thiago já está indo viajar Não, você também Deus abençoe você É, o Thiago já está indo viajar É, o Thiago já está indo viajar O Thiago já está indo viajar É, o Thiago já está indo viajar 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 Oi gente, tudo bem com vocês? Olha onde eu estou aqui estou aqui na minha mini chacra como que vocês estão? Tá tudo bem, gente? Gente, eu tô admirada de ver como tá bonito o milho aqui, gente Faz mais de uma semana que eu não venho aqui Hoje eu vim e eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá esses milhos Olha aqui, já tá dando, já tá formando já o milho Eu nem cheguei a ver, gente Ele crescendo, começou a crescer Vocês sabem que eu tô lá trabalhando no salão, né? Eu tenho um salão de beleza E final de ano é corrido lá, né? Daí quem tá vindo aqui na chácara é o Tiago Ele tá me mostrando só por vídeo e por foto E hoje eu vim aqui O Tiago, ele foi viajar, gente Deixa eu contar pra vocês Ele foi viajar A mãe dele não tá muito bem Mas se Deus quiser, ela vai melhorar Ela vai ficar muito bem, minha sogra Tenho fé nisso Que ela vai ficar muito bem Que Deus vai abençoar, que ela vai ficar ótima E hoje ele saiu pra viajar Ele foi lá pra Recife Vai pegar o avião ainda E tá indo pra Recife E eu tô aqui, eu vou ter que vir aqui cuidar Olha aqui, ó Eu vou ter que vir cuidar aqui Não sei com que frequência, né? Vou conseguir tá vindo cuidar aqui da chácara Mas o máximo que eu puder tá vindo aqui Vou ter que vir Nossa, e tá tudo muito mudado Como as plantas crescem tão rápido É coisa de admirar De admirar Olha aqui os pés de banana, gente Olha só Tá tudo grande Olha lá Os milhos, gente Eu tô admirada Vocês acompanharam aí Desde quando a gente plantou, né? O milho E agora como que tá grande Nossa, gente Que legal Olha o avião passando lá em cima Aqui tem um aeroporto, gente Que ensina muitos aviadores Tem uma escola de aviação aqui na minha cidade Então aqui é com muita frequência A gente vê avião voando aqui Esses aviões pequenos, né? Tem uma escola de aviação E essa escola de aviação Vem gente de fora De todo lugar De todo país Vem gente estudar aqui Pra ser piloto de avião Então aqui fica sempre voando aviãozinho Esses teco-teco, né? Que eles falam Ó, vou mostrar aqui pra vocês O que o Thiago fez Ele fez uma irrigação aqui Eu já liguei a torneira lá Vou estar mostrando pra vocês Mas gente, olha isso Olha que bonito Olha o milho, gente Olha aqui Como tá lindo Ai, tô tão admirada Tô tão feliz de ver aqui, né? Crescendo desse jeito Tá tão bonito Deixa eu mostrar aqui pra vocês A irrigação que o Thiago fez Vou virar a câmera Pra ficar melhor Pra vocês estarem vendo, tá? Vou estar mostrando algumas plantinhas Também como que tá aqui Ó, o Thiago colocou esse cano aqui Ele é todo furadinho Tá vendo, gente? Ó E esse cano Ele fez passar por todas as plantinhas aqui Ó Pra poder tá irrigando Olha aqui Tudo esses caninhos Então ele vai soltando água, ó E vai molhando todas as plantinhas aqui Ó, pé de banana Aqui Olha aqui a abobrinha como que tá Olha, gente O milho já tá tudo assim Nem vi nascer Nem vi nascer os pés de milha As bonequinhas que eu falo, né? Olha aqui, ó Que bonitinha Então, é E vai aguando Olha aqui Que legal Vou jogando aos pouquinhos a água A gente deixa ligada já a torneira E vai aguando Aqui, ó Tem umas abobrinhas, ó Deixa eu ver as capotear As capotear Tá bem Faz tempo que eu não vejo elas Aqui, ó Aqui, gente, ó Tem uma aqui É pra ter outra Nossa, mas as folhas estão bem secas, viu? Não sei se é assim mesmo Que já vão ficando secas Olha os pés de mandioca Que tamanho que tá Pé de coco aqui Bem grandinho Aqui, ó Deixa eu mostrar os pés de mandioca Olha o tamanho de pés de mandioca, gente Também esses dias mesmo Olha lá Tem uma filha de pés de mandioca, ó Olha aqui os milhos Como é que tá Nossa, tá bem crescido, né? Tudo, né? Tá bonita As plantas Ah, deixa eu mostrar aqui também Tem um Uma pimenta Não sei se ela já tá grandinha Que ela tava Deixa eu ver se cresceu Ai, cresceu, gente Olha aqui Essa pimenta Não sei quem conhece de pimenta aí Ó É considerada uma das mais ardidas Tô esperando ela amadurecer Pra mim fazer mais muda dela E pelo jeito vai dar muita pimenta Olha isso Vai dar muita pimentinha Aqui o Thiago plantou coentro Olha aqui o coentro Bonitinho, né? O coentro Olha, e tá assim a chacrinha Olha Olha como a pele de banana cresceu, gente Ai, que lindo que tá Olha aqui a fava, gente Tá cheio da semente Tá cheio da vagem já Ó Vou abrir aqui uma pra vocês verem Aqui, ó Viu? Já tem algumas Algumas vagens secas Então eu catei aqui Ui, meu Deus, tá caindo E tem bastante aqui de verde, ó Eu acho que eu tenho que ir catando a seca, né? Pra poder Não vai ficar aqui Vai ressecar demais, né? As que forem secando Eu vou catando Aqui, ó Tá aguando aqui Os pés de coco Vocês lembram daquele pé de coco Que eu falei que não tava Ai, que não sei o que tinha acontecido aqui Olha, eu acho que tá indo pra frente Porque olha como é que tá a folhinha dele aqui, ó Eu acho que ele deu uma melhorada Porque isso aqui tá bem enrugado, né? Agora tá saindo esse Acho que tá melhorando aqui o pé A gente passou Fizemos umas Passamos uns produtos aqui Pra ver se ele melhorava E assim vai Ah, entrei aqui dentro do carro Porque tá um sol lá fora Meu Deus do céu Como tá quente aqui Olha lá Tá muito quente Eu tô indo embora agora Tá muito quente, né, Manu? A Manu aqui tá com preguiça Que ela acordou mais cedo Pra levar o pai dela na rodoviária E olha lá Tá com sol Tadinha Tá morrendo de sono Agora eu vou pra casa lá Fazer um almoço Espero que vocês tenham gostado aí De como tá, né? A atualização aqui da chácara Que eu fiquei muito feliz Em tá vendo como que tá aqui, né? Que tá bem bonito mesmo Gostei de ver Olha como eu tô suando, gente Meu Deus do céu, tá muito quente É isso aí Gente, vão se inscrevendo aí no canal Você que é novo Que tá aqui chegando Tá vendo meu vídeo pela primeira vez Já se inscreve Pra não perder o próximo vídeo Eu vou estar sempre fazendo a atualização aqui da chácara Quando eu for colher o milho Quero fazer uns curar Uns bolos Ai Minha vontade Tá? Já vão se inscrever Deixa um like pra mim Pro Pro YouTube tá divulgando meus vídeos, né? Porque quanto mais like vocês deixam Mais ele divulga, tá? E como eu sou ainda pequena aqui Ainda no YouTube Então eu preciso de muito like Muito like mesmo Espero que vocês me ajudem com isso É isso aí, né, Manu? Manu com chono Dá tchau, pessoal Tchau, gente Ninguém segue meus vídeos Oh, não tá vendo? Ninguém segue os vídeos dela Vamos lá dar like pra todo mundo Seguir os vídeos dela É isso aí, pessoal Grande beijo Fiquem todos com Deus aí, tá bom? Tchau 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 Tchau